É hora de fábrica dos óculos por aqui, estamos hoje no dia dos pais, não é? Você ainda não comprou o presente do dia dos pais, dá tempo, não é Gustavo? É, claro que dá tempo, olha só que a maioria nós temos bastante coisa meio mesclada assim, né? Ó, vamos levantar aqui, pros pais, ó gente, e não tem desculpa, não é Gustavo? Porque ainda tem 50% de desconto nas armações, porque vocês prorrogaram a promoção, tem lentes de dobro, tem parcelamento de 10 vezes, não tem desculpa, né? Desconto à vista nas lentes, tem de tudo. E aqui nós temos pra todos os estilos de pai, não é? Estilo mais arrojado, aquele homem grisalho que fica bonito. Então vamos tirando aqui, ó, estilo mais arrojado, vai aquele redondinho, o homem grisalho, que ele meio que se confunde, fica chique, não é? É isso aí. Nessa cor aqui, temos, vamos ver. Ó, então aquele homem mais sério, mais tradicional, o homem mais esportivo. O esportivo, vamos ver, esse aqui. Tem um mormai aí que eu vi, ó. Calvin Klein. Olha aqui, gente, que lindo esse Calvin Klein. Esse aqui, qual é que é Gustavo? Ó, um também Calvin Klein, um intelectual, né, eu diria. Sim. Um homem mais clássico, com tartaruga. Ai, que lindo que tá esse aí, hein? Aquele jovem que usa. Jovem, ó. E esse aqui tanto... Que precisa de óculos, eu adorei essa armação fininha aqui. Ele é alumínio. Tá, isso leve, né? É isso. Da Evoque. Bárbaro. Senhor que gosta de leveza, olha o que é esse óculos. Bá? Bota leve nisso, não perde nada. Nada, nada, nada. Nada? Ó, olha esse aqui. Um mormai transparente também. Também tá lindo. E tu trouxesse também opções em sol, né? Solzinho ali. Vamos ver aqui, ó. Gente, veio um clipom também, o clipom. Com duas cores. Ó. Esse aqui é pra dirigir de noite. De noite e de dia. E o... Peraí, que eu tô me confundindo aqui com as coisas. Puxa ele aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui, qual é o valor, Gustavo? Vamos dar. Esse aqui... Eu adoro dar o valor. Vai ficar 340. Qualidade sempre da fábrica dos óculos. Aquele Ray-Ban aviador que teria que estar na gaveta de todos os homens e mulheres do mundo. Combina com tudo. Porque é um óculos maravilhoso. Aqui, ó, gente. Ai, que óculos maravilhoso esse aqui. Muito bonito, né? Muito chique. Tu podia experimentar, Gustavo. É. Afinal, quando tem que ter modelo feminino, eu experimento todos. Não sei se vai ficar bom esse aqui. Ah, tá. Não, o Gustavo, ele tem um formato de rosto que fica bem tudo, né? Prova aí, assisti. Esse aqui também tá lindo. É, esse aqui é muito confortável. Olha que óculos bonito. Olha pra nossa câmera, Gustavo. Ó, os homens que gostam de um redondinho tem esse clipom também. Experimenta esse aqui. Esse aí que eu faço os vídeos. Ah, esse aqui tá bárbaro, ó. Porque tu pode usar... Com o clipe colorido. Com o clipe colorido. Sem o clipe colorido, ó. Que daí ele fica bem discretinho. E depois... Ou ele também em óculos... De sol. De sol. Quanto esse aí redondo, Gustavo? Esse aqui, vamos ver. Vai ficar 340 também. Muito bom também, né? Excelente. Bom, então, gente, não tem desculpa pra comprar aquele presente do Dia dos Pais. Ou então não precisa nem ter data, não é, Gustavo? A fábrica dos óculos atende na loja física ali na Berlim. De Encontro com a Nova Iorque. É uma quadra da Benjamin Constant. Ao sábado, fica aberta até o meio-dia. Mas também atende domiciliar. Se você não pode ir até a fábrica dos óculos, você tendo a receita em mãos, a fábrica dos óculos vai até você. Mas assim, ó. Nós queremos abrir um parêntese. O atendimento domiciliar, ele se restringe só ao atendimento de levar os óculos. Não pra manutenção. Manutenção tem que ser na loja, não é, Gustavo? É um equipamento, né, pra gente levar até a casa do cliente, né? Pra gente ter alguma manutenção. Lá vocês têm todos os equipamentos adequados pra poder avaliar, não é? Sim. Então, assim, ó, nós queremos desejar, já que nós estamos falando no Dia dos Pais, a todos os papais um feliz Dia dos Pais, não é? Que aproveitem bastante os seus filhos, com as suas famílias, não é? Um feliz Dia dos Pais pra ti também. E um especial pro Flávio, né? Que é o pai da Júlio. Sim, que é o pai da Júlio. A gente quer dar um presentinho pra ele. Ah, hoje ele vai ter que aparecer. Vai, vai. Então, ó, Flávio vem aqui pra frente. Todo mundo quer conhecer o Flávio. Ó. Obrigado, Gustavo. Um abraço pra Cíntia. Obrigado, Cíntia. Muito obrigado. Vamos abrir, né, Flávio? Senta aqui, Flávio. Vamos abrir. Vamos abrir, vamos ver. Eu acho que vai ser pra mim. Ai, ai, ai. Vai dar briga. Ah, olha aqui. Olha aqui. Sabe o que que vem aqui dentro? Os biscoitos maravilhosos, gourmet da Cíntia, não é? Me diz uma coisa, Gustavo. A Cíntia, ela... Ela comercializa, ela aceita encomendas. Ela vai começar comercializando. Tá devagarinho. Gente, vocês não têm noção o que é de caprichado o produto da Cíntia. A Cíntia é uma pessoa maravilhosa, que faz um produto incrível. Deixa eu ver. Olha aqui, ó, gente. Esse aqui é um copinho de café lá da Fábrica dos Óculos, ó. Que é um mimo que a Fábrica dos Óculos tem. O Juanito pensa. Olha só que bonito. Olha o capricho, gente. Olha aqui, Flávio. E todos esses aqui, cara, são tudo comestível. Até as canetas que ela usa, é tudo comestível. Tudo comestível. Não, e eles são muito gostosos. É uma sugestão, assim, quando tu quer dar um mimo pra alguém. Tu vai jantar na casa de uma pessoa, quer levar, tu vai levar uns biscoitinhos desses. Sempre cai bem, não é? Fica um cafezinho depois, fica excelente. Cíntia, muito obrigada. Não é só ele que vai comer, com certeza. Vai ser dividido. Vai ser dividido. Obrigada pelo carinho de sempre, viu, Gustavo?